O aviso está dado. Irã a um passo da fúria e fogo dos Estados Unidos. O canal Área Militar está crescendo e para que os senhores possam absorver o melhor conhecimento dos setores de defesa, segurança e geopolítica, estaremos preparando uma live com videoaulas semanalmente em uma plataforma exclusiva para assinantes do Apoia-se, por apenas R$ 10,00, onde estarão interagindo com o canal. Não perca esta oportunidade e participe de nossas lives semanais com conteúdo científico. Entre no site Apoia-se, pelo link na descrição. Em 2018, Israel conduziu uma importante e ousada operação secreta em solo iraniano. Diversos comandos israelenses avançaram a fronteira persa com o objetivo de avaliar, invadir e aprender conteúdos ultra-secretos do programa nuclear de Ali Khamenei, em um depósito fortemente vigiado. Segundo relatos das autoridades israelenses, os pilotões de comando se retiraram do solo persa antes do amanhecer, levando consigo mais de 5 mil páginas de documentos do complexo ainda desconhecido. Poucas semanas da operação, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que, diante do conteúdo capturado, muitas outras operações surgirão, e destacou o nome do cientista responsável pelo desenvolvimento da bomba nuclear persa, Mohsen Fakhrizad. Um elemento substancial destacava Fakhrizad, de outros cientistas, a sua genialidade em conduzir um enorme projeto complexo e perigoso numa nação com baixos recursos financeiros e tecnológicos em comparação às nações potências. Diante disso, o iraniano vivia cercado por um pelotão de militares que o protegiam 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias no ano, tal proteção aprofundada após as descobertas ultra-secretas de Israel, que foram compartilhadas com os Estados Unidos. Estamos cansados de presenciar grandes insultos dissuasivos e governos ditatoriais no mundo, seja na Venezuela, Coreia do Norte e Ira. Ambas carregam o mesmo modus operandi, sobreviver nas sombras dos inimigos dos americanos, como a China e Rússia. Entretanto, diferente da situação das outras nações neste momento, os persas estão em alguns passos de sentir a fúria e o fogo dos Estados Unidos da América e de Israel. Vários eventos perigosos se sucederam de 2019 até os dias atuais e causaram os últimos atos iranianos em tempo. Os tempestivos ataques de rebeldes hostes do IEM, apoiados pelo Irã contra uma refinaria de petróleo da Arábia Saudita, que interrompeu 5% do fornecimento diário de petróleo global. Um drone RQ-4A Global Hawk de alta altitude dos Estados Unidos, totalmente destruído pela Guarda Revolucionária do Irã no Estreito de Hormuz. O amplo ataque retaliatório americano no Iraque, que ceifou o líder da força kurdes Kassem Soleimani. Os ataques centrais persas contra a zona verde americana no Iraque. Diversos relatos de explosões nos principais complexos subterrâneos e nucleares, próximos de Teherã, incluindo o complexo nuclear de Natanz. A aliança pacífica entre os árabes e israelenses, mediada por Donald Trump em favor de um único objetivo, a ruína da República Islâmica Iraniana. O conjunto de ações nos últimos anos transbordou a paciência de Israel e das principais autoridades dos Estados Unidos. Em 2015, intermediado por Barack Obama e cinco outras potências mundiais, o Irã assumiu um grande acordo nuclear que permitiu um enorme alívio de sanções econômicas, até então ação paralisante em troca de limites sobre atividades sensíveis para mostrar que não estava desenvolvendo armas nucleares. Um erro irreversível. Condicionantes passados de atos hostis e acordos não respeitados que forçaram a possibilidade de Khamenei e Hassan Rouhani a abrirem negociações com o Ocidente, mas até o momento se recusaram. Talvez estejam esperando os resultados das eleições americanas. Todavia, no dia 11 de novembro, a Agência Internacional de Energia Atômica publicou um relatório muito importante, dizendo que o estoque de urânio pouco enriquecido do Irã havia atingido 2.442,9 kg, muito acima do limite de 202,8 kg, estabelecido no acordo nuclear de 2015, e teoricamente suficiente para produzir duas armas de destruição em massa, ou seja, não foi do dia para a noite, veio de anos de produção. O urânio pouco enriquecido, que normalmente tem uma concentração de 3 a 5% de urânio-235, o isótopo mais adequado para a fissão nuclear, pode ser usado para produzir combustível para usinas de energia. Já o urânio para armas é 90% ou mais enriquecido. A partir dessas informações em mãos e viagem de Mike Pompeo à Arábia Saudita para se encontrar com Benjamin Netanyahu e o príncipe herdeiro saudita, Mohamed Bin Salman, Donald Trump colocou todas as opções na mesa, o que inclui incursões aéreas, navais e ações remotamente controladas apoiadas pelos israelenses e nações árabes do Golfo Pérsico, contra os principais sítios estratégicos do Irã. Isso inclui os complexos nucleares já demarcados, então algo deveria ser feito. No dia 27 de novembro, o principal cientista nuclear persa, Mossem Fakhrizad, se deslocava até a região árida e com relevo depressivo e tortuoso de Absard, uma província próxima de Terã, um local onde habita seus sogros. Durante o percurso, um Nissan sem ocupantes estava estacionado em uma rotatória, e ao passo que o comboio de Mossem aproximava, o carro explodiu, derrubando um poste de energia. Em seguida, homens altamente armados evadiram de um Hyundai, Santa Fé, veículo muito comum na região do Oriente Médio, e outros indivíduos que estavam em motos e à espreita do melhor momento se juntaram ao grupo de emboscada, formando aproximadamente três equipes. Ao todo, haviam doze indivíduos. A missão das equipes ainda desconhecidas de fato era suicida e possivelmente sem volta e sem bandeira, geralmente realizada por comandos ou mercenários contratados, e o objetivo era a cabeça viva ou morta de Mossem em Fakirizad. Diante das investidas, houve um conflito direto. Fakirizad foi atingido por três projéteis, e na tentativa de buscar abrigo e ajuda, o cientista saiu do seu veículo e caiu na estrada sangrando até a morte. Devido à queda de energia provocada pela explosão das equipes, câmeras locais foram totalmente desativadas e uma unidade de saúde local ficou sem energia. Não havia outra saída, a não ser aos iranianos esperarem apoio, que chegou com um helicóptero de resgate das forças iranianas. Porém, Mossem foi declarado morto antes mesmo de chegar ao principal hospital de Teran. Todas as equipes de ataque e inimigas escaparam ilesas, até onde se sabe. O claro ataque orquestrado mostrou um sinal vermelho aceso há anos que Ali Khamenei, o líder religioso da nação, não obedeceu e prosseguiu com o ousado programa nuclear persa, tentando enganar a todos. O Pentágono ordenou, durante a visita de Pompeo, Arábia Saudita, que vários bombardeiros B-52 Strait Fortress voassem 7 milhas até o Oriente Médio. E após a morte do cientista, a marinha americana solicitou ao porta-aviões USS Nimitz seu imediato retorno ao Golfo Pérsico para fornecer apoio às tropas retiradas do Iraque e do Afeganistão. O USS Nimitz lidera o Caristar Group 11, composto por diversas embarcações de guerra, incluindo os cruzadores da classe Ticonderoga armados com mísseis guiados de cruzeiros e destrói da classe Alergberg. E conduz o Carry-R Wing 17, composto por dezenas de AFA-18 e F-Super Hornets. Apesar de o Pentágono alegar que o retorno da embarcação se diz respeito ao apoio às tropas retiradas por Trump e deslocadas no Golfo, é um claro anúncio de que os Estados Unidos não estão mais para brincadeira e fechar o Mar Arábico em direção ao Golfo de Oman, com apoio no extremo oeste persa de Israel, com sua força aérea já consolidada e reconhecida, e estabelecer uma dianteira de apoio de artilharia e ataque aéreo pelos árabes ao sul do Irã. Iniciando uma ofensiva aos moldes, tempestade do deserto e invasão do Iraque em proporções nunca antes vistas, assim restará Kamenei a sua fuga como rato e instalações subterrâneas como fez Bin Laden, ou iniciará de imediato as conversações e entendimento com o Ocidente. O canal Área Militar estreia a plataforma Clube dos Canais no YouTube. Seja um membro e tenha benefícios exclusivos como lives, vídeos-aulas e documentários imperdíveis, além de interagir comigo durante as transmissões.